Por muito tempo, diversas pessoas acreditavam que era necessário caminhar 10 mil passos por dia para ter uma vida mais saudável. Se este número te desanima, fica tranquilo, porque é possível ter uma qualidade de vida maior com menos passos do que isso. 3.867. Esse é o número de passos necessários por dia para reduzir o risco de morte por qualquer causa. Isso é o que mostra o estudo realizado pela revista Europeia de Cardiologia Preventiva. Só que se você der mais passos além destes, os benefícios serão ainda maiores. Segundo o estudo, o risco de morrer por qualquer causa ou por doença cardiovascular reduz consideravelmente a cada 500 ou 1.000 passos extras que você dá. 500 passos a mais por dia foi associado a uma queda de 7% no risco de morte por doenças cardiovasculares. Enquanto um acréscimo de 1.000 passos por dia foi associado a uma diminuição de 15% no risco de morte por qualquer causa. O exercício físico produz no nosso corpo uma substância que são as miocinas, que são consideradas hormônios, porque são produzidas quando você contrai o músculo, mas vão trabalhar em quase todos os órgãos e os sistemas do nosso corpo. Cérebro, pele, fígado, sistema imunitário e o coração têm os benefícios das miocinas. E pensando em ter uma melhor qualidade de vida, a produtora audiovisual Irene não ficou parada. Junto com sua família, a peruana, que atualmente vive no Brasil, decidiu adotar uma rotina de atividades físicas. Todos nós, assim com tudo, acostumamos sempre a fazer essas atividades físicas diariamente, sendo para a academia, sendo fazendo corrida, caminhada. Tem dia, por exemplo, que meu marido vai para a academia, mas minha filha fica fazendo uma caminhada. E às vezes é porque eu estou na faculdade, aí a gente acaba não combinando o mesmo horário. Mas sempre, nos fins de semana, procuramos separar um horário para fazer essa atividade física em família e ter esse momento agradável. E com essa nova rotina mais saudável, Irene já percebe as mudanças em sua vida. Fazer atividade física junto com a família marca muita diferença, porque além de ser um momento muito gostoso, de ter essa conversa com os seres queridos, né? Que no meu caso, minha filha, meu marido, a gente conversa de como foi a semana, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, porque tudo isso vai nos alimentando emocionalmente. Além de ter isso, também nos ajuda fisicamente, por conta que o corpo começa a estar com mais energia, o corpo está mais disposto para fazer mais coisas. E se você também deseja ter uma mudança de vida, saiba que pode começar aos poucos. Fazer uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, com um mínimo de 150 minutos por semana, uma caminhada que seja um pouco moderada, né? Não leve, mas que faça trabalhar o coração, vai ajudar muito, porque vai produzir essas miocinas que no coração melhoram as células do músculo. Mudar de hábito não é uma tarefa fácil, eu sei, mas saiba que os resultados valem muito a pena. Mesmo que seja em uma velocidade lenta, tente dar os primeiros passos nessa jornada rumo a uma saúde melhor. Tentei, 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 t